E aí rapaziada, iniciando mais um vídeo, bom dia ainda não, boa noite, essa noite ainda não, a gente está indo viajar, estamos indo para Portugal, já estamos no aeroporto, estamos na fila esperando, e a gente vai contar tudo para vocês como é que foi a viagem, como é que a gente conseguiu viajar na quarentena aí, e acompanhem aí. Então, gurizada, já estamos enviando avião, estamos indo para São Paulo, para Campinas, e lá a gente vai dar um tempo, um baita tempo, até pegar o avião para Lisboa, daí lá a gente explica melhor para vocês, bora. Já troquei de máscara, chegamos aqui no aeroporto de Viracopos, Campinas, a gente pegou os carrinhos para carregar nossas malas, porque a gente vai ficar muito tempo aqui, a gente está indo, voltando para Portugal, para terminar o nosso curso, lá o negócio do Covid está um pouco mais controlado, por enquanto, para quem quiser viajar para Portugal, só está indo quem tem residência, Como a gente tem residência, estamos privilegiados, a gente fez residência porque o nosso curso é de mais de um ano, então, tem que fazer o cartão residente para estudante, e daí é como se a gente morasse lá. Estamos esperando aqui, está trabalhando um pouquinho, a barriga está dormindo, estava dormindo, é isso aí, estou ajustando os treinos e a dieta do pessoal aqui, Quem não me segue ainda, me segue lá, vocês não se enxergo aí, IFBB Felipe Anjos, e vamos, quero ver, quero ver quando a gente chegar em Portugal lá, como é que vai ser, como é que a gente vai ser recebido, A gente tem um exame, né, tivemos que fazer o exame do Covid, para poder fazer essa viagem, porque senão a gente ia ter que fazer na hora, lá e pagar em euro, E daí, para quem recebe em real é muito mais caro, né, então vamos lá, como é que é, força, foco e fé? É, foco e força, é, é, foco e força, não, é, é alguma coisa assim, é alguma coisa assim. A gente está aqui para despachar as malas, já cobraram aqui o exame do Covid, e cobraram também a residência, que tem que apresentar ali, porque, turista, ela está indo para Portugal, então, não entende que você vai perder o dinheiro lá. Seguinte, estamos em um restaurante, que é um negócio muito pessoal aí, que eles não gostam, e, nossa, paguei uma assim ó, uma fortuna, numa torrada, Essa aí vai ser 19, eu acho, né, com ovo. Vai pedir ovo. Sim, pedir com ovo. Claro, né, tem que ter proteína na bagulha. E a Fran pediu um hambúrguer, vamos ver como é que vai vir, né, o nosso hambúrguer, né. Nossa. E a gente está matando até um pouquinho, estamos esperando, a gente já despachou as malas, estou só com as malas de mão, tudo isso aqui. E a gente está com medo que, no voo, eles não deem fonte de ouvido, porque na vinda para cá, para São Paulo, eles não deram. Então, a gente fica 9 horas sem ver nada, vai ser um tédio desgraçado. Rapaziada, estou comendo aqui já, o que eu pedi é um esquente com ovo e não sei o que. Agora, vocês veem, olha só o tamanho do prato. O negócio vem assim ó, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, tipo, muito pequeno. Agora, a propagandinha rápida do meu patrocinador aqui ó, doces trufas, dona Francine aí que está fazendo. Compre muito. É, aqui em São Paulo agora, vamos comer, vamos ver que sabor é esse. É, ninho com Nutella. Olha aí ó, leite ninho com Nutella, nossa sobremesa né, já que o lunch não foi um dos melhores, vamos ver aqui um chocolatinho pelo menos, vai dar um gostinho bom. Mas é só hoje, é só hoje que eu estou viajando, tá? A gente acabou de passar pelo negócio ali das malas, passou as malas pelos detectores e eu tinha umas erva mate aqui, perdi tudo, perdi um quilo e meio de erva. E também perdi dois cafés, que era da moça que vai receber a gente lá no Portugal, que a gente vai ficar na casa dela. Que merda, já tivemos prejuízo. Chegamos no aeroporto de Esboa, a gente teve que fazer mais um formulário no avião, preenchendo todos os dados. É um negócio ali pra eles confirmar os passageiros que estão chegando aqui por causa do Covid. E agora a gente vai passar pela imigração, vamos ver como é que vai ser o negócio. Mas finalmente passamos pela imigração, estamos aqui dentro já, deu tudo certo. Mas é o seguinte, se o cara não está certinho, vai tomar um aperto aqui na entrada, vai ser difícil. Não entrou ninguém. A gente acabaram nem perguntando nada, porque a gente tem residência. Mas tinha um pessoal ali, que acho que... Não, não precisaram pela sua casa também, porque eles realmente estavam perguntando ali. Tem um pessoal que foi na sorte, e estava ali uns 10 minutos falando com o cara, não sei. E era frio, gente. Estava trazendo uma convidada, que disse que casou ali. Ah, casei e tal, e apresentando um monte de documentos. E é isso aí, rapaziada. A gente chegou no nosso destino, quer dizer, ainda não. Agora é uma novela pra chegar no nosso destino. Estamos indo pra Penovo e bora. Agora a gente pegou no comboio. Estamos no comboio. E a gente está tentando chegar ao nosso destino. Mas o comboio estragou. Teve uma varia aqui no meio da estrada. No meio da estrada mesmo. No meio do trilho. E agora a gente está parado aqui esperando. Tentando chegar em casa, pô. Bora. Você está aí? Está bem? Não é. Para os encontras da viagem. É? Para os encontras da viagem. Para os encontras. Só tem encontras agora. Mata o avião. Por quê? Foi tão ruim assim? Ah, o avião foi muito apertado. A gente foi no meio e daí estava muito ruim. Eu não consegui dormir, não sei. Está meio inquieta. E os ouvintes doeu também? Os fones? Ah, por causa dos fones? Eles dão uns fones muito ruins. Daí tipo, tu bota na orelha e fica doeu. Daí eu ficava vendo 20 minutos. A gente achava que não ia ganhar fone. É, mas a gente achava que não ia ganhar fone. Daí quando a gente ganhou a peça posta. Daí tipo, eu consegui ficar 20 minutos ouvindo. E daí tinha que tirar. Rapazinho do meu cabelo. Meu Deus do céu. Então, rapaziada. Chegamos. A gente já dormiu um pouco. Descansamos. Agora a gente está aqui no parque. Compramos uma bolacha e uma proteína de lei aqui no Pingo Doce. Vamos comer isso aqui. E amanhã é foco e dieta. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se quiser mais vídeos assim, deixe nos comentários. Deixe também... Ih, tem uma música desgastada. Deixe também o que achou aí. E até o próximo. Tamo junto. Tchau, tchau.